Bom dia galera, meu nome é Gilson, aqui do Campina Grande na Paraíba, essa é a minha skin do Gears of War, ficou muito irado pessoal, muito boa mesmo, aconselho a todos fazerem isso nesse videogame para dar uma vida nova a ele, ok? É isso ai pessoal, valeu, fui.